K.O.B.K Be that generation Overground to die, nigga Free tune Yo All of my youngers Some savages running your trap You up for them packages E fala galera do canal Kayplayer, beleza? Tão aqui com mais um vídeo no canal hoje Hoje galera, tô tendo que falar meio que baixo aqui Demorou por causa que tá... 10 horas da manhã agora mano, umas ideia Tão 90 no X1 aqui com o TB2 Aí ó, tô tomando base Demorou aqui no PS4 Então vamos lá galera Vamos ver o que que rola aí mano Não quase que eu tomo Ó, pulou no lanço ainda galera Caiu na lancita 1 a 0 Só vamos hein galera Ele se matou ali na pista mano Pô mano Pô mano, cara no para-vivo aí é foda galera Nem tô no camper mano Ah, deixa eu me matar aqui mano Nem tô no camper mano Nem tô no camper mano para-vivo Já foi de novo galera Já foi de novo galera 2 a 0 Queria deixar um salve para galera que tá assistindo aqui Salve pro Diguinho E pro Caio, beleza galera? São meus dois amigos que estão assistindo Esse X1 aqui, beleza? Então tamo junto aí galera Puts, tomei aqui galera Não deveria ter avançado ali, minha beleza Vamos lá Galera Onde ele? Onde ele? Onde ele? Onde ele? eu tomei aqui galera dois a dois tá aparecendo só um pouco do corpo dele ali mano então era bem difícil acertar um tiro não é normal né só vamos aqui ó ah não mano que npc filho da mãe o npc me atropelou a mãe que ódio a soco no ar velho o cara não engane mano deixa eu sair daquela reta ali porra cara não tá tomando não velho ah não vou daqui assim pelo npc não galera lá o npc me atropelou e eu ainda matei ele galera então tá três a três aí beleza i need cover a opa galera já foi de novo em 43 para nós como eu disse para vocês lá não posso ficar falando muito alto e nem muito que tá todo mundo dormindo aqui entendeu que são três horas da manhã que beleza e nasceu do lado me matei beleza só que no ar faz parte né galera o cara só se mata velho olha isso a ele acertou lança ainda uma mentira bom a manga vai tomar que ver aebei junto galera 5x5 caraca nasceu do meu lado a malícia matou o npc não faz isso não vai fazer com o tom por causa do npc galera se viram a mancar não joga de qualquer lugar não mas quer jogar no campo e sombra e para continuar assim nem tira x1 e a não disparei então podia ser isso dali beleza mas que nasceu do meu lado humana sem mais a polícia se não é ele que suicida a polícia que mata porra e aí tá foda é uma namorada peraí é a pena jogar de qualquer lugar o pô que ódio galera cara só quer jogar aqui ó por essa beirada aqui que eu tô apontando mano só nessa beirada o cara quer jogar mano para eu tenho que jogar de qualquer lugar quer jogar a vantagem se for assim o jogo só ele também vão ver se você separa a vida aí cara frango demais rapaziada dá raiva isso não opa pula no lança também lixo 6 a 5 galera olha eu jurava que tinha pegado mano e olha galera se escutar um barulho de fundo aí o pessoal de casa entendeu que minha irmã acordou aqui é vamos lá é o vídeo é meio que demorado por causa que ps4 se porque é demorado mesmo e aí o e e e e quase tomando aqui mano caraca o lance do moleque pingou em mim e a manhã a polícia matou ele ainda aí nasci nas costas dele beleza lá galera se quer jogar no camper só também no campo ele para viva campo é um lugar difícil de acertar lima o Brasil chato e ela vai morreu ainda rapaziada morreu mas quer jogar do camper mas só morre também sete a cinco e se matar aqui né tem para que tentar matar ele daqui e esse quadro está acabando mas tem que comprar uma munição velho lá tá tentando bugar meu respaldo ele dá um filho e aí me matou mas veio junto galera 8 a 6 sabia que ele ia morrer também o lança ele foi baixinho ó aí é só moleque até pulou alto que a própria tá ligando e aí o opa já foi mas já foi ver e esse e gg 9 a 6 galera ó galera nesse nossa peraí vou ter que pausar um vídeo aqui beleza então galera voltando aqui beleza já falei para o pessoal de casa nunca falando tanto está minha irmã e meu priminho acordado mas estão falando nossa então falei para eles aqui não ficar falando muito para em poder e em poder continuar o vídeo né rapaziada vambora lá mano nossa mano aí que lixo galera 12 explosiva beleza beleza 12 explosiva beleza vamos jogar sujo então né quer jogar sujo vamos jogar lixo e puta agora mano eu poderia muito bem contar aquilo ali como que uma moleque lixo lixo mano odeio essas pessoas e aí ó ó vou ficar no camper também vamos ver o que você vai fazer vamos ver lixo do carai mano tem um ódio disso mano e vai ficar no camper também você com que é bom lixo vamos ver a puxou a minigama que merda tomei a cagada não tem tomando ó que beleza que beleza o moleque só semana da raiva né não é fácil mas não é fácil e aí toma lixo que o de lança comigo você nem tenta entendeu meu deus mano o cara não quer jogar de qualquer lugar não velho vou dar vontade de saber bugar respawn essas horas galera olha só quer jogar ali ó ali ele é o o dono da porra toda tá vendo o dono da porra toda de engolir meus lança meu deus até perdi a conta do placar desculpem se eu tô falando palavrão algo do tipo é galera quem joga x1 com cara desse tá ligando que passa raiva mesmo aqui ó a polícia já arrancou minha vida e a não galera mais um que o mais um que o pano é só tá vendo que lixo o amigo dele me matou galera mais um que o sem choro olha aqui ó o bazuqueiro moleque não era x1 rapaziada x1 com esse lixo aqui ó cadê esse lixo aqui aí surgiu outro lixo aqui ó entendeu acho que eu vou ter b2 passou de um pnc desse aqui para atrapalhar o x1 eu vou até finalizar o vídeo por aqui galera vocês verem como é que é sujão não é isso aqui foi o vídeo de hoje beleza mostrando aí aí vocês dois aí 11 a 7 o cacete 12 a 7 não quero saber não deixou o moleque pegar aqui o agro de graça vai se ferrar mano não sou trouxa não 12 a 7 quase desse moleque aí entendeu valeu como mais um que o trouxa então galera esse aqui foi o vídeo de hoje beleza para quem gostou do vídeo vão deixar o like se não for inscrito no canal se inscreva compartilha com os amigos para dar o canal você cada vez mais é isso aí galera valeu a todos para estar do vídeo e fui